Para todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Na tarde e noite desta quinta-feira 13 aconteceu aqui no município de Laje a inauguração de mais uma unidade de saúde, a Policlínica Municipal, que leva o nome do ex-vereador Ranufo José de Almeida, aqui em Laje, mais conhecido como Ranufinho. Nós estamos ao lado aqui do prefeito Emirã, que fala um pouquinho sobre esse momento, prefeito. Boa tarde Valmir, boa tarde ouvintes da Rádio Líder, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, e principalmente reinaugurando a Policlínica aqui em Laje. Dizer que é um espaço que já existia realmente, já existia, nós mudamos de local e restauramos, certo? E restauramos isso não só fisicamente, mas nós também restauramos no sentido de colocar especialidades. Quando recebemos lá não tinha nada, nenhuma especialidade, não tinha funcionário, nada mais. Nós trouxemos para aqui, restauramos aqui, adaptamos aqui esse espaço, certo? E contratamos já sete ou oito especialidades, não lembro se fosse sete ou oito. Mas dizer que não são apenas essas sete ou oito, nós estamos aí nesse processo de contenção de despesa com o pessoal, certo? E não podemos contratar outras especialidades nesse momento, mas já estamos fazendo a licitação para poder contratar mais. Muito embora a gente esteja cortando algumas pessoas aí dos empregos, certo? Que dói muito na gente, mas a gente tem que na saúde contratar algumas especialidades. Vamos fazer isso, certo? Porque primeiro, que temos o compromisso com o povo de fazer. Quando saímos aí em campanha, dissemos que íamos ajudar o povo na questão de saúde, na questão de estradas, em educação, certo? E na saúde, a gente, era uma reclamação de todos. Então nós, no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro, nós começamos a investir pesado. E só não vê quem não quer. Até o nosso contador que não mora aqui, pelos números, ele disse para a gente, vocês investiram pesado na saúde. Porque já alcançaram o índice mínimo, que é 15%, nesses quatro primeiros meses. Sabendo-se que no primeiro e no segundo tinha muito pouco. Então quer dizer que no segundo e terceiro a gente colocou a média lá em cima e vai continuar investindo, certo? Para beneficiar o nosso povo. Não só na policlínica, você vê o centro cirúrgico já com 95% reformado já. Estamos agora equipando para poder inaugurar lá no dia 20 de julho, certo? Então, tenho certeza, nós investimos muito na saúde e vamos investir muito mais ainda. No momento do discurso, houve uma emoção muito grande. É uma vitória a cada momento como esse, prefeito? Pois, às vezes, a gente é incompreendido. Muitos daqueles que são adversários, às vezes, colocam críticas infundadas, né? Às vezes, não dão tempo. Às vezes, caluniam, né? Certo? Mas a gente, às vezes, releva. Mas tem hora que a gente vê assim, que é injusto fazer isso. Porque a gente está trabalhando o tempo todo, a gente vê o esforço que a gente está fazendo. Todo mundo vê, certo? Que a gente está fazendo, certo? E, às vezes, as pessoas que ficam criticando, só porque são adversários, não querem que dê certo. Mas eu conclamo aquelas pessoas que, de fato, querem o bem de laje, certo? Para se unir, para poder a gente ficar mais forte e trazer mais benefícios para o nosso povo. Na última sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Elenildo e também o vereador Jair Santana, fez uma defesa ferrenha ao prefeito Emirã. Como é que o senhor analisa a questão da união do grupo da base? Olha, o grupo da base, certo? É um grupo, assim, unido, certo? Talvez não tivesse ainda as pessoas distantes até uma das outras e não estavam se juntando. Mas, a partir de agora, a gente está se juntando mais para defender. Não é defender qualquer coisa do prefeito, não. É para defender o que é legal, certo? Então, tenho certeza que, nesse sentido, eles vão defender o tempo todo. E eu jamais vou colocar alguma ilegalidade para que eles defendam. Portanto, assim, a gente agradece aí ao pessoal, aos vereadores que estão defendendo a gente, que estão com a gente, por fazer essa defesa. Mas é uma defesa, não é só em prol do prefeito Emirã. É em prol do povo, porque a gente, porque eles defendendo o nosso governo, estão defendendo os interesses do povo de laje. O dos artistas já deu como inaugurada e agora também a assinatura do convênio para a implantação de quadras também no interior do município, prefeito. Pois é. Então, inauguramos sábado o calçamento lá da Rua dos Artistas. Hoje estamos inaugurando aqui a Policlínica. Não inaugurando propriamente dito, porque é um espaço que já existia, como eu falei. E a gente estava destruído, certo? E a gente reconstruiu, certo? E está reinaugurando hoje. Estradas, por exemplo? Cresce, estradas, eu nem falei nas estradas. Eu falo que tem, a gente hoje, para você ter uma ideia, Valmir. Nós hoje tínhamos nove caçambas na Serra do Frio, carregando cascalho. Porque a gente não conseguiu colocar a patrol para poder espalhar o cascalho. E o povo de lá estava sem sair. Nós contratamos sete, depois chegou o seu expedito, chegou voluntariamente com mais duas. E a gente estava lá com nove caçambas carregando cascadas para encascalhar a Serra do Frio. E agora não dá para fazer muita estrada de patrol, porque não pode mexer muito com a terra. A gente vai, na verdade, colocar muitas cascadas naqueles lugares que estão com dificuldade. Então, eu não estou falando nem tanto nas estradas que a gente está fazendo, porque tenho falado muito, falado que estou fazendo aqui e acolá. Mas eu nem estou colocando em conta essas estradas que a gente está fazendo, muito embora a gente tenha que estar listando aí também estradas para fazer de geropontos, da esconça, né? No dia 26 a gente vai ter essa licitação, que já é para começar, é dando tudo certo para começar já logo em seguida, lá para o dia 28. Nós já estamos praticamente aí há um mês da inauguração do centro cirúrgico, reinauguração. Em que estágio aqui está hoje a questão de materiais e também do espaço físico do centro cirúrgico, prefeito? Contagem regressiva agora, né? Não, o espaço físico está praticamente em 95% pronto, não é maior problema. O maior problema ainda é equipamentos, que a gente está em convênio com o Estado para poder adquirir esses equipamentos. E a gente tem o governador, né? Como eu falei já algumas vezes que fui lá ao governador e pedi esses equipamentos. Está o doutor Andrés, que é o chefe da regulação no Estado, está à frente disso aí, certo? Foi através do deputado Rosenberg, né? Que nós fomos ao governador fazer esse pedido, certo? E a gente está bastante adiantado que a gente está tendo sempre contato com o pessoal lá da CESAB para poder adquirir esses equipamentos. A gente está o tempo todo fazendo isso. Semana que vem estarei em Salvador. Lúcia também vai para Salvador para ver essa questão dos equipamentos. Com certeza a gente não vai parar de buscar esses equipamentos. Ok, então. Obrigado. Boa sorte. A Rádio Líder FM agradece pela entrevista e também estamos na parceria. Bom, a gente agradece o espaço, né? Dizer que o povo de Laje está de parabéns por esse espaço que a gente conquistou hoje. Não é uma conquista de Amirã, mas é uma conquista do povo, né? Como eu falei, que a gente está dando ênfase à saúde, no hospital, aqui na policlínica, transporte com o pessoal, não tem faltado, certo? Então, tudo aquilo que for para a saúde, que for para o bem do povo de Laje, a gente está fazendo. Então, agradece aí ao povo e convida para amanhã, sete e meia da noite, todo mundo no ginásio de esporte, para a gente assinar lá o início da obra do estádio e também da quadra lá do arco-íris. E dizer também, Valmir, que não é só obra que a gente traz fisicamente a importância, não é só o concreto armado, não. O cimento, o bloco, certo? A gente está gerando muito emprego em Laje, certo? Trazendo essas obras para cá, tem gerado muito emprego. Você pode ver que está aparecendo um canteiro de obra lá, e você vê gente para todo canto, na limpeza, gente na praça, procurando ajeitar para o São João, você vê o pessoal do Tava Buraco, você vê, estava aqui na policlínica, tem gente consertando os PSF, que nesses dez dias a gente deve também entregar os dois PSF lá do Calabar, certo? Ver as estradas, a gente também contratou bastante pessoas, tem a creche do entrocamento que está sendo recuperada, o colégio da Água Vermelha também sendo recuperado. Já terminamos e não inauguramos o colégio lá da Boa Vista, que ficou muito bonito, por sinal, lá no caminho de Amargosa. Não tivemos nem tempo de inaugurar ainda aquele colégio. Portanto, são muitas obras que a gente está fazendo, e é importante que o povo de Laje tenha esse emprego, e isso vai trazer divisas para o nosso povo mesmo. Agora você falou sobre a questão da humanização, a questão do atendimento, né? Pediu, inclusive, a parceria dos funcionários para atender bem a população. Pois é, eu sempre falo no meu discurso o seguinte, que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ser um governo de grandes realizações em obras, você já vê aí em cinco meses e meio, a gente trouxe já várias coisas, várias obras sendo licitadas, algumas já concluídas, outras em andamento, certo? Eu vou anunciar quatro emendas também, dentro de uns oito dias, eu vou anunciar quatro. Quatro sai a uma, pelo menos? Não, vai sair todas quatro. Não, anuncie pelo menos uma. Uma? É. Eu vou anunciar a emenda de Zezéu Ribeiro, certo? Que é uma emenda de 424 mil reais, que a gente vai comprar duas caçambas. Pronto, aí a gente vai, tem mais três aí, que nesses oito dias eu vou anunciar e botar até no site lá essas emendas. A frota está aumentando, né? Pois é, a gente já comprou oito carros, certo? Oito carros, a gente comprou oito, vai tirar oito dos aluguéis, que a gente não aguenta ter esse custo físico todo mês. Então, a gente é comprando um e tirando um. Então, a gente tem certeza que vai fazer isso aí. Então, como eu estava falando para você, são muitas obras que têm gerado renda para o povo de lá, a gente vai gerar muito mais ainda, que não é só o benefício da construção, é o benefício também do social, que o povo está conseguindo trabalho. Muitos procuram trabalho na prefeitura, mas não é só a prefeitura, a gente tem que gerar emprego também em outros setores. Ok, então, obrigado, prefeito. Obrigado, Vamir, pelo espaço e uma boa noite para todos. Vamir, pelo espaço e uma boa noite para todos.